Véspera de Natal, festa que tem por tradição reunir a família, os amigos que a gente gosta e a repórter Ellen Sacconi foi até um sítio na cidade de Monte Alegre do Sul conhecer um pouquinho da história de uma família italiana, a família Peterline. E como não poderia deixar de ser, esse encontro aconteceu em volta do fogão a lenha. Ao chegar no sítio, pequenos detalhes no meio da vegetação já remetem ao espírito de Natal. A tradição italiana também está em toda parte. Dentro da casa, fotos, móveis antigos, a decoração típica natalina e o fogão a lenha rodeado pelas irmãs Peterline são um convite para confraternizar. Agosto, setembro, a gente já está pensando, testando as receitas que nós vamos estar preparando para a chegada do Natal. Quando chega a véspera, então, a produção de doces, pães e bolos não para. E as meninas alertam, além de reunir a família, algumas receitas não podem faltar. O figo, um doce de pêssego, que também é fruta nossa aqui, as geleias. Elaine lidera o preparo de um bolo de frutas. Estou colocando no forno de lenha, porque a gente tem o privilégio de ter um fogão de lenha. Mas você pode estar colocando no seu forno. O tempo é o mesmo, 30 minutos. O bolo está pronto. E como a Elaine não para na cozinha, ela resolveu preparar uma deliciosa figada com nozes. Uma outra tradicional receita da família. Para completar a mesa, vinho artesanal, feito aqui mesmo no sítio. A tradição do vinho já veio com o meu tataravô quando veio da Itália. Lá eles já faziam o vinho e ele veio para cá, construiu isso daqui, plantou e de lá para cá não parou mais. As irmãs Peterline formam a quinta geração da família aqui em Monte Alegre do Sul. Quando o tataravô delas escolheu esse lugar para ficar, já recebia amigos e parentes na degustação dos vinhos, na adega que a gente acabou de conhecer. Hoje, além dos vinhos, todas as delícias da culinária também estão disponíveis para os visitantes. É só marcar um horário e vir participar, olha só, de um café rural. Em cada época do ano tem uma receita diferente. Eu, claro, vou aproveitar as de Natal. Vamos lá? Natal é muito família, muita união. Nós lutamos para preservar isso. Feliz Natal!